Fala Manolos, bem-vindos de volta ao segundo episódio da nossa série de Buildcraft Como vocês sabem, no primeiro nós fizemos essa casinha desesperada aqui E agora eu vou tentar me arriscar pra sair lá, pra eu conseguir algum material pra começar a minar aqui Eu tô sem carvão, tô sem nada Ah, eu botei o meu baúzinho que eu tinha aqui Fazer uma espada de ferro Ferro acho que a gente não vai usar pra nada mesmo Vamos sair da nossa linda casa aqui Opa Pronto, tá seguro agora Ah, não tem nada aqui perto, ali tá a nossa fonte futura, futura fonte de riqueza Tem que pegar um pouquinho mais de madeira, fazer uma picareta de madeira Caraca, caraca bicho, o creeper explodiu bem longe, hein Tá grifando a nossa futura base aqui Mas a gente resolve isso Vamos pegar comida Comer essa comida, já que eu não tenho carvão pra assar carne, né Como eu sou pobre Pegar madeira Vamos ver se a gente acha algum carvão Bastante carvão, na real, que a gente vai precisar Porque tem três tipos de motores no mod do spacecraft em questão O primeiro ele não precisa de combustível nenhum O segundo, ele é mais avançado, é bem mais rápido que o primeiro Mas ele precisa de carvão ou coisas que queimam, tipo uma forneça E o terceiro, o mais desenvolvido, precisa do óleo Quer dizer, óleo não, petróleo Ele pode usar óleo, só que ele é mais eficiente se o óleo for refinado em petróleo Então, esse foi o ponto da gente ter vindo aqui E sem esses motores mais desenvolvidos A máquina, a mina automática, ela praticamente não funciona Porque os outros motores já são potentes Nossa, bicho Vai, mata ela, aranha Mata o esqueleto, aranha Mata Aí, poxa vida Ah, lutou bem É... Então, os outros motores já são... Caraca, esqueleto Meu Deus, bicho Como é que ele tá tirando tão rápido assim? Para de atirar Caraca Nossa Caraca Entra 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 Caraca, como assim, cara? O bicho tava atirando desesperadamente rápido Nossa, eu nunca vi um esqueleto tirar tão rápido De boa Estranho Tá bom, vamos fazer uma picareta de madeira aqui E... Opa E tá É... Continuando o que eu tava falando Antes desse esqueleto mítico chegar E agora eu vou ficar... É... Cercado por monstros Deixa eu dar o waypoint aqui Qual é o... Aqui Casa Vou botar verde Porque eu gosto de verde Pronto Pra gente nunca mais perder Ok Vamos cavar uma escadinha de número pra baixo aqui Pra pegar um pouco de pedra Então O que eu tava falando Era que a mina automática Que é basicamente Quase todo mod Ela... Não funciona Com motores De baixo calão O primeiro E o segundo motor Só o terceiro Que é operado A base de óleo Que vai funcionar Então Achamos já um pouco de ferro Temos que fazer uma picareta de pedra primeiro Porque nem isso a gente tem Eu tô ouvindo pássios E deve ser um creeper Já que ele não tá fazendo barulho de esqueleto Nem de aranha E nem de zumbi E isso vai ser um problema Quando amanhecer Mas tudo bem Acho que ainda falta tempo Fazer um buraco no teto Se é que isso é seguro Eu não sei se isso é muito seguro Será que Eles podem pular Não Acho que não Só aranha mesmo Então Fazer uma forneice Começar que nem Qualquer um de vocês Começaria né Eu suponho A não ser que você seja Um doido malucão Que não conhece assim Ih Deixa eu botar essa carne aqui pra assar Porque isso é bem benéfico Eu não quero essa picareta Então VUM Queimar a picareta Pra assar a carne É uma coisa bem útil Mas já que ela é muito inútil Tem que usar mais madeira Vou pegar essa carne aqui Só pra eu recuperar a vida Vamos continuar minando Então Minar é a parte chata da série toda É Episódio que eu fico todo minando Será um episódio chato Obviamente A não ser que eu abra alguma Acha alguma coisa né Ou Acabe tendo alguma dificuldade Mas Eu acho que eu vou dar Um pequeno pause aqui Eu vou continuar minando pedra Pra conseguir materiais Pra pegar a nossa casa Pra melhorar a nossa casa né Porque ela tá muito desprotegida assim E feia também E Procurar carvão Então é isso Eu vou minar aqui E depois Eu volto com vocês Bom pessoal Já amanheceu aqui Eu fiz um túnel Desse tipo Irritante pra caramba De subir Esse espiral né Eu fiz um túnel bem baixo Achei uma quantidade Considerável de ferro Eu tô assando agora Só que Eu vou ficar sem madeira Eu não achei nenhum carvão E eu vou sair lá fora Pegar um pouco mais de madeira Isso é se não tiver nenhum creeper aqui fora Graças a Deus não tem Vamos fazer uma cama aqui Vamos fazer uma cama aqui também Já tô com a lã necessária E vamos tentar melhorar essa casa Porque casa de madeira Eu não sou lá um grande fã De casa de madeira não Tenho que admitir Porque Só cai um Um raio Qualquer coisa De fogo Cai aqui Que aí Já ferrou tudo Vamos pegar madeira Aqui Tem ali da jungle Tem ali do pântano Vamos subir essa montanha aqui Ver o que a gente acha Eu não achei nenhuma caverna Nada de macho Eu achei Ferro Enquanto eu tava descendo ali Fazendo a escada Vamos ver se a gente acha Alguma caverna aqui Ah Isso aqui não é bem uma caverna Ah Isso aqui é uma caverna Aqui não é uma caverna Mas tem carvão Isso é uma coisa do nosso interesse Parece ter bastante carvão ali Bastante Nossa Bastante carvão mesmo Vamos fazer uma picareta de ferro Primeiro pegar Obviamente a nossa madeira Pra poder pegar Esse carvão Então tudo bem Acho que Daqui a pouco A gente já vai poder Fazer uma Mini mina automática Pois tem a mina automática Que cava Numa área gigante E tem uma mina automática Que só cava em um bloco É um bloco Que cava pra baixo E Joga os itens pra fora Quando ela cava Ela não é muito eficiente Ela Eu posso admitir Que ela é meio inútil Mas Se a gente der Sorte A gente pode achar Alguns minérios E além de pegar Bastante pedra Enquanto a gente Tá fazendo outra coisa Então Vou Vou Olhar pra frente Pra fazer isso Fazer mais madeira Acabar De assar Esse ferro Aqui Fazer uma picareta Caramba Eu sempre esqueço Desse negócio Que depois Da 1.5 Você pode Pegar e Arrastar os seus itens Pelo inventário Eu acho isso Achei isso muito útil Gostei muito Mas eu esqueço Às vezes me irrita Isso também Fazer uma pá Também Vai ser Útil Porque a gente é pobre Quer dizer A gente não vai ser pobre E quem é pobre Não tem todas as ferramentas Quem não é pobre Não Então vou fazer um chão Aqui Fazer uma É Ah Ficou Suficiente pra fazer Aqui uma cama Mas não ficou suficiente Pra fazer uma Porta Que eu gostaria Mas tudo bem Nossa casa Tá bem Super compacta Aqui né Fazer um segundo andar Mais no futuro Mas agora Logo de cara Não tem muita necessidade De fazer uma casa É Grande Né Só Depois Fazer um machado Quebrar essa madeira Mais rápido A gente tá bem De comida Eu guardei meus itens Preciosos aqui Diamante Esse livro Aqui A minha preciosa carne Vou pegar esse ferro Aqui Fazer uma armadura E vamos Melhorar Essa Porca De casa Vamos Substituir Como eu já disse Não Vamos Substituir Essa madeira Por pedra Senão Não vai Dar Boa coisa Isso não Eu vou Acabar Aqui a casa E eu vou Voltar E lá Pra aquela ravina Que eu achei Há pouco tempo Atrás Melhorar Essa Porca De casa Vamos Substituir Como eu já disse Não Vamos Substituir Essa madeira Por pedra Senão Não vai Dar Boa coisa Isso não Eu vou Acabar Aqui a casa E eu vou Voltar E lá Pra aquela ravina Que eu achei Há pouco tempo Atrás Ok Vamos descer Aqui Essa ravina Ver o que Que ela tem Ela tem Creeper e carvão Pelo que eu já Identifiquei Aqui de cara Tô mais Preparado Com uma Metade Armadura De ferro Vamos ver Um jeito De descer Lá Vamos ter Que descer Do jeito Bárbaro Mesmo Eita Vou pegar Esse carvão Vamos precisar Pra fazer Tocha Epa Vamos ver Se tem Alguma coisa Opa Caraca Tá Esse aqui Não é Tão Ato Assim Mas Mesmo Assim Me preocupa Ainda Nem Dormi Naquela Cama Pegar Um pouco Descarvão Também Na altitude 59 Nem Precisava Ter apertado F3 Porque O maravilhoso Reis Minimap Mostra Minhas coordenadas Ali embaixo Do minimapa Adoro Reis Minimap Ele é Tão Útil Então Vamos Descer Aqui Vamos Quebrar Um Pouco Pronto Tem Morcego Ali Não é Nada Aqui Tem Ferro Ferro Uma coisa Que eu Quero E Daqui A pouco Periga A gente Até Recurso Pra Fazer Aquela Minimina Automática Só Que Eu Não Vou Fazer Ela Agora Porque Eu Estou Me Focando Em Outras Coisas Agora De Cara Pegar Esse Ferro Vamos Ter Uma Armadura Completa De Ferro E Ter Uma Casa Propriamente Dita Para Depois Poder Pensar Nas Outras E E Pa Maldita Gravel Cascalho Já Tá Anotecendo De Novo Caramba Isso Foi Rápido Bem Rápido Pegar Um Poco E Pa Detesto Opa Detesto Essa Gravel Maldita Pronto Acho Que Eu Vou Explorar Ele Algum Dia Outro Em Algum Outro Episódio Eu Vou Agora Só Subir E Mostrar Como É Que Ficou A Casa Ficou Ficou Razovelmente Melhor Do Que Estava Antes Subir Um Pouquinho Pronto Pegar Um Pouco Mais Madeira Para Fazer A Porta Para Dar Os Últimos Retoques Cadê Aqui Tem Uma Árvore Estressa Uou Caraca Isso É Caraca Levei Um Sus Parecer Um Bug De Geração De Terreno Vamos Quebrar Seu Rato Que Aquilo Ali Uma Massa De Terra Flituante Muito Normal Em Termos De Minecraft Vou Pegar E Vão Embora Opa Não Eu Não Gosto De 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 Estão Vindo Slime Morrendo Afogado Ali Pelo Que Parece Slime Não Sabe Nadar Infelizmente E Vamos Aqui Para Nossa Casinha Que Nem Dá Para Ver Pelo Minimapa De Tão Insignificante Que Ela É Mas Tadam Ela Está Mais Protegida E Acabou De Amante Ser Vamos Entrar Aqui Fazer Rápido Uma Porta Como Fazer Tocha Então Esse Foi O Segundo Episódio Da Nossa Série De Buildcraft Que Ainda Não Tem Nada De Buildcraft Só Tem Coisa De Minecraft Mas No Próximo Episódio Eu Vim Com Vocês Com Aquela Mini Aquela Mini Morre Zumbi Aquela Mini Mina Automática Mini Minimina Automática E Aí Eu Vou Começar A Mostrar Como É Que Funciona Esse Mod Que Ainda Não Mostrei Nada Dele Então É Esse Salvo Valeu Por Assistir E Até Mais